Boa noite a todos. Eu sou Eliane, nós somos do Centro de Saneamento. Minha equipe é composta pela Aline Fonseca, o Igor Christian e o Wesley. Ao longo da apresentação, eles vão falar um pouquinho do que cada um pesquisou. A nossa missão, além de todas as partes, todas as funções de um Centro de Saneamento, é baseada nessa mensagem aqui embaixo. Saneamento, reciclagem e sustentabilidade. Bom, aqui são as nossas funcionalidades. Eu já vou passar aqui para a estrutura inicial que nos foi apresentada. Nós estamos aqui no Centro de Saneamento e o Moxi ficou com a gente também, apesar de a gente dividi-lo com o Centro de Energia. O Fabrício pode até falar sobre isso também, possivelmente, na apresentação dele. Mas nós vamos falar um pouquinho de design. Antes de começar, eu queria dizer que foram muitas e muitas e muitas pesquisas que nós fizemos aí, esses poucos dias, madrugadas afora, e a minha equipe está de parabéns com tudo que conseguiu aí. Não são muitas as evoluções tecnológicas que têm a respeito disso, o que existe já é bastante conhecido, e a gente quis trazer algumas coisas para vocês. Em relação ao design, nós pesquisamos bastante e a gente encontrou alguns conceitos de estruturas que foram premiadas em alguns concursos que a NASA lançou, né? E uma das mais interessantes do nosso ponto de vista foi essa, da Search My Apps Core, acho que deve ser assim que pronuncia, confesso que eu não sei, mas a primeira coisa interessante dessa estrutura, ela é liderada, essa equipe foi liderada por mulheres. Ela levou o primeiro lugar aí nesse concurso da NASA, é uma competição de arquitetura marciana. Ela tem esse formato colmeia e permite aí um reforço contínuo dessa estrutura. Foi projetada em 3D, não trouxe muitas fotos para não ficar sobrecarregando o slide também, mas essa daí é bem bacana. A luz, ela entra através das portas em forma de calhas nas laterais e na parte superior, então é bastante interessante essa estrutura que a gente pesquisou. Nós pesquisamos outras também, professor, eu estou admitindo as pessoas que estão entrando, tá? Nós pesquisamos também algumas outras formas de estrutura, até algumas mais futuristas, bem parecidas, inclusive, com o que a gente pensou a respeito da nossa, baseado no que o Harrington deu de informação. Infelizmente, a gente não conseguiu montar um CAD disso, porque, apesar de eu trabalhar com engenharia, eu trabalho com Solidworks, né? Não tem muito a ver com essa questão aí do AutoCAD, eu tenho uma dificuldade de mexer com isso. Mas a estrutura era bem parecida com isso, a gente separaria as nossas funções aqui e teria um Zen Garden aqui no meio. Essa outra estrutura aqui na lateral, laranjadinha, é o Mars Incubator, também foi uma das estruturas que foram premiadas, foi em terceiro lugar aqui, também tem uma questão de adaptabilidade da luz. Agora, esse aqui de baixo, o Nuvens Ale Search, é muito bem, é muito interessante, ele foi primeiro colocado também na utilização de técnicas de impressão 3D e utilização dos materiais, assim, disponíveis em Marte. Então, ela é uma casa de gelo, tem 5 centímetros de espessura, seria montada, feita também em 3D, e aí a água no estado ali seria composta por essa fina estrutura, esses 5 centímetros de espessura e congelada. Para proteger essa estrutura, seria colocada uma membrana de plástico, EFTR, é um polímero etileno tetrafluoroetileno. Foi usado, só para vocês saberem qual é esse material, ele foi usado na fachada do Water Cup, nas Olimpíadas de Pequim em 2008, e reforçado com o Dynima, chama D-Y-N-E-E-M-A, então, seria reforçado com esse material. É uma estrutura bastante interessante, mas, em comparação ao primeiro, o Search My Apps, visualmente não é tão bonita quanto a outra. Essa daqui seria translúcido, também em formato helicoidal, bem interessante todas essas estruturas. Mas a gente optou mesmo por essa primeira que eu mostrei para vocês, ou então essa estrutura azul aqui, que separaria as funcionalidades aqui, e deixaria esse Zen Garden no meio. Aqui são mais alguns conceitos. Como eu disse, serão madrugadas afora de pesquisa, não só de pesquisa, mas a gente assistia muito vídeo e filmes. Esse daqui é um seriado, Marte, da Netflix, que mostra como seria a montagem da estrutura. Então, parecido com o que o professor propôs, pensando na ideia que o Hartl propôs da questão hexagonal. Então, seriam alguns conceitos aí. Teríamos também aí, em separado da nossa estrutura, o MOX, que é o que converteria o oxigênio aqui, o CO2 em oxigênio, e uma máquina para conversão de água, tratamento e conversão da urina em água, que também ficaria ali do lado de fora. Então, são duas estruturas aí. Também advindas lá do seriado Marte. Se não assistiram, eu confesso que fica a dica para assistir, que é um seriado que mistura realidade com ficção. Mas é bem plausível tudo que é proposto ali. Bom, o que teria dentro da nossa estrutura? Um dormitório para os astronautas, uma pequena cozinha, um banheiro, o nosso jardim vertical e o Zen Garden, hidroponia e aquaponia, laboratório de tratamento de resíduos sólidos, laboratório de análise da água, o MOX e uma oficina. Tudo isso em separado. Então, cada comenha seria alguma coisa desse tipo aí. Então, esse seria um modelo de dormitório temporário. Temporário por quê? Ali a gente só vai passar duas semanas isolado. A gente não dorme ali, então não teria aquela qualidade como tem a do professor lá na estação principal. Então, seria um dormitório temporário, um descanso temporário. Um modelo de cozinha que a gente encontrou, inclusive esses modelos, tanto do dormitório quanto da cozinha, é do High Seas. É um habitat análogo também no Havaí, muito bacana. Esse seria uma ideia de Zen Garden, em uma área onde, além do verde, da questão do oxigênio e todas as plantas, seria um espaço de conforto, para distração dos astronautas e mais próximo da realidade que a gente tem aqui da Terra. E esse é o famigerado banheiro. Já é conhecido de muitos, é um banheiro da estação. apesar da questão da gravidade ser diferente em Marte, as funcionalidades desse banheiro favoreceriam, talvez, a nossa estrutura sanitária. E aí os meninos vão falar um pouquinho para vocês sobre isso. Laboratório de análise da água, o Igor vai falar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, a questão do sistema de controle de água já é uma questão um tanto antiga, está até mesmo na ISS. Porém, temos novas formas de fazer esse controle da água, mas tem uma diferença do que é usado, utilizado na ISS, do que utilizar em Marte, porque a água que sairia de nós, tipo o suor, não teria como ser captada, porque na ISS ela é captada porque ela flutua, o suor. E novas formas de controle dessa água seria a filtragem dessa água por uma membrana, que pode ser tanto biológica quanto química, para poder filtrar ele, filtrar essa água, e poder fazer isso de uma forma leve, porque a estrutura de filtragem de água que tem na ISS é muito pesada. E, tipo, no espaço não faz diferença. se é pesado ou não. Vai flutuar da mesma forma. O problema é carregar isso até Marte e poder pousar de forma segura. Próxima parte. E essa água filtrada, tanto da urina, quanto um pouco retirada das fezes, seria para uso do consumo humano mesmo, porque elas passam por muitas fiscalizações e o bioquímico pode fazer a análise dessa água para comprovar se ele pode mesmo ingeri-la ou utilizar em outras questões. Passar, por favor. O Moxie, quem vai apresentar, é o Wesley. Primeiramente, para a noite a todos. Eu acho que todos já têm conhecimento do Moxie, em 20 de abril de 2021, foi produzido oxigênio em Marte pela primeira vez, algo antes nunca pensado, algo antes nunca imaginado pelos grandes pesquisadores, pois, como todos nós sabemos, a atmosfera de Marte é composta por 96% de CO2 e muito pouco de oxigênio, cerca de 0,13, se não me engano. Então, o Moxie vem como alternativa de se produzir o oxigênio em Marte. E o Moxie é formado de níquel, que é um material tolerante ao calor. E aí, como pode ver também, essa caixinha é feita de ouro, não é igual o nosso relógio, que muitas vezes é só banhado. Ela é feita de ouro para que o calor fique longe do Percevus, para não ter nenhum problema em relação a isso. E aí foi produzido, o Moxie, nesse rover, ele produziu 5,37 gramas de oxigênio, o equivalente a 10 minutos para a gente respirar lá em Marte. Então, os pesquisadores, sempre que fizeram o Moxie, ele tem a proposta de fazer 12 gramas de oxigênio por hora. Ainda não chegou nessa total produção. E aí, o Moxie, ele é para ficar um ano, um ano merciano, que equivale a dois anos aqui na Terra. Então, ele continua em procedimentos de teste, a checagem é feita regularmente, checa-se para ver se está tudo ok, se não tem nenhum problema. e o funcionamento também, em diferentes etapas do dia, como se daria essa produção. E também, para levar o Moxie, uma proposta para os pesquisadores, é levar o Moxie ao limite. O quanto, no caso 12 gramas, o quanto isso poderia ser produzido, e como seria produzido para experimentos futuros de exploração especial. Pode passar, Eliane, por favor. Aí está, basicamente, a estrutura do Moxie. O processo de produção de oxigênio, ele começaria com a ingestão do dióxido de carbono, pelo inlet. Não dá para nem passar aí o meu mouse, mas aí, nesse tubinho aí, entraria-se o dióxido de carbono. E dentro do Moxie, algo muito importante que acontece, é que o CO2 de Marte, da atmosfera marciana, ele é comprimido. E ele é filtrado para remover qualquer contaminante. Então, isso é interessante para que nós tenhamos uma boa respiração, conseguimos respirar em Marte. Em seguida, ele é aquecido, esse CO2, o que causa a separação em oxigênio e monóxido de carbono. Como podemos ver ali, agora algo muito importante é o O2 acumuleiro. Eu não sou bom no inglês, mas acho que a Eliane vai passar aí para vocês, o O2 acumuleiro. Que o oxigênio, ele é adicionado, após essa separação em oxigênio e monóxido de carbono, o oxigênio é adicionalmente isolado por esse componente que é feito de cerâmica. Geralmente, ele é quente e carregado. E, por último, os íons de oxigênio se fundem em O2. O monóxido de carbono é expelido, inofensivamente volta à atmosfera. Então, de uma forma bem rústica, falando, entre CO2, espelho monóxido de carbono e oxigênio. E agora pode passar para a próxima parte da oficina, Eliane. Isso. E como bom engenheiro, não poderia esquecer de ter uma oficina, né? Como diz a Aline, a hora que chega nessa parte, chega a brilhar os olhos. Sim. Então, nós teríamos uma oficina que serviria para todas as estações, para efeitos de manutenção. Então, aqui teriam os braços robóticos. É bem futurista a imagem, né? Mas, aqui do lado, tem algo bem real, que é o que a gente precisa, são as ferramentas. E as impressoras 3D, que poderiam produzir muito tranquilamente essas ferramentas aqui também, pelo menos uma boa parte delas aí, para a utilização e manutenção da nossa estrutura. Voltando aí a falar, o Wesley, ele trouxe essa realidade de tratamento de resíduos sólidos, que é o reator do ASB. Bom, hoje, na Estação Internacional Especial, o que acontece? Resíduos, as fésias humanas, resíduos sólidos, eles são jogados na atmosfera e queimam, não caem na nossa casa, cabeça. Mas, em Marte, a gente teria que pensar em formas de pegar essa matéria orgânica, né? Que, querendo ou não, nas nossas fésias, nas nossas fésias, tem muita matéria orgânica que pode ser utilizada, como, por exemplo, aí nesse processo de reator do ASB. O Igor também vai contrastar um pouco a visão do biodigestor, que é uma visão mais, que é um projeto que a maioria das pessoas conhecem e a galera do Centro de Energia, provavelmente já vai trazer também essa ideia, mas o que acontece? No processo do biodigestor, tem o problema dos resíduos gerados ao final. Algumas literaturas vão dizer que se pode usar como biofertilizante para plantas, né? Só que muitos estudos também dizem que não se pode utilizar para plantas alimentícias, né? Devido aos fatores. Então, o reator do ASB vem como essa proposta. A ideia do reator do ASB, o que ele tem diferente do biodigestor, é que ele consegue também o mesmo processo de digestão anaeróbica, e a gente tem o filtro de gás, destaco aí para vocês, até colocar aí em cima, filtro de gás de carvão ativado, que é para que o gás sulfúrico não saia. Então, tem essa questão do metano, envia-se muito metano ao final desse processo de digestão anaeróbica. Então, a água entra por esse reator, ao entrar a água, ela vai passar por um processo, o reator OASB é uma sigla em inglês, traduzindo que em português seria reator de manta de lodo, e ao final do processo, o interessante é que a gente tem aí, por cima também, você pode passar em cima, um separador de gás líquido e sólido. Então, a gente tem a formação do gás, do biogás, a gente tem também o líquido que seria o efluente, que seria essa água que viria do sanitário. E o interessante é que ao final desse processo, essa água poderia ser reutilizada se passasse por um outro tratamento, alguns reatores, o OASB tem aí 80% de DBO, alguns conseguem até 66% de DBO, mas o ideal é passar com outro tratamento, como água de polimento e outros, para que essa água tratada ela vire uma água de reuso, e aí ela poderia voltar para o sanitário e também ser utilizada. Então, qual que é a ideia proposta do reator OASB? com que a gente tem o biogás assim como no biodigestor, com que esse efluente passe por um outro tratamento e vire uma água de reuso para ser reutilizada novamente e também tem nesse reator OASB a baixa produção, mas mesmo sendo baixa, ainda tem a baixa produção de lodo. Hoje, por exemplo, em Campinas é um campo que faz-se muitas pesquisas em relação ao uso do lodo, porque de fato é um desafio ainda o uso do lodo. Mas algumas pesquisas indicam que ele pode ser utilizado. Agora, trazendo aqui para o nosso planeta Terra, por exemplo, para o solo, pode ser utilizado também para, se não me engano, essas pesquisas mostram que ele pode ser utilizado também para a questão do cimento. Então, esse lodo, ele passaria, essa baixa produção de lodo, ajudaria, a gente poderia utilizar para algo em Marte, na estufa, na coponia, na hidroponia, com os avanços das pesquisas. E aí, assim como o biodigestor, para a gente finalizar, a gente teria o final desse processo. Então, na ação de gás, a gente teria o mesmo biogás, essa água se ciclaria, então viria uma água de reúdo, a gente poderia utilizar essa água de volta ao sanitário, porque nós não temos água como temos aqui na Terra para utilizar, e esse lodo poderia ser utilizado com o desenvolvimento das pesquisas também para a hidroponia, aquaponia e para estufa. Só voltar um pouco, por favor, Eliane. Olhando os dois, o reator WASB e o biodigestor, os dois têm uma funcionalidade parecida, vamos dizer assim. Os dois possuem o micro-organismo anaeróbico e produzem o biogás. a diferença também do WASB é que ele gasta menos água do que um reator biodigestor, que nós chamamos de TED para não ficar repetindo o biodigestor o tempo todo. E o WASB, o único problema dele é a questão do que fazer com os resíduos com que ele solta, porque a questão do biodigestor, o TED, nós temos um pouco mais de certeza porque ele é um pouco mais antigo o biodigestor e tem mais pesquisas em relação a ele, o que fazer com os resíduos com que ele libera. E também os resíduos dele podem ser utilizados em plantas alimentícias se houver um tratamento um pouco maior. Agora, a questão do WASB com os resíduos que ele produz não é tão certeza entre os cientistas. Não tem tanto um consenso para poder realizar isso. É paz, por favor. E o TED também, ele pode ter um auxílio para a questão da energia, porque ele produz o biogás e o biogás pode ser uma fonte de energia alternativa, porque ele libera bastante biogás e que auxilia além do nosso setor. Podemos ter uma cooperação da parte de saneamento com a parte de energia que não... Tipo assim, a primeira vista não parece ter tanta ligação de saneamento com a energia, mas auxilia bastante. E, tipo, nessa imagem ele está bem grande, mas na questão de margem poderíamos fazer um biodigestor ou um WASB menor, em menores proporções. Mas o único problema, um problema maior, na verdade, do biodigestor é que esse biogás que ele libera é inclamável. Então, ele teria que, de preferência, ser longe, afastado um pouco da plataforma lá que nós temos, porque ele pode explodir e também ele libera gases tóxicos para a nossa respiração e que vai ser um pouco difícil de purificar em Marte essa questão. Pode passar, por favor. esse daqui é um estilo mais moderno, um estilo mais bonito, vamos dizer assim. Não precisa ser tão desse tamanho, mas ele tem formas diferentes de fazer um biodigestor e um WASB. Passa, por favor. Esse é de Hamburgo, na Alemanha, é mais futurista. É pensando depois de estar já ali, já vivendo em Marte, tendo capacidade de produzir algo parecido com isso, mas é bem bacana o visual de um biodigestor desse. Bom, as tecnologias aplicadas. Quais seriam as tecnologias, as máquinas necessárias para a operação da nossa instalação? Então, a gente precisaria desses biodigestores carinhosamente chamados pelo Igor de TED, os reatores WASB, que seriam opções, vidrarias, porque a gente precisaria fazer análise, microscópios, máquinas para tratamento e desinfecção da urina para obtenção de água e sal, sensores de controle de qualidade de ar, reguladores de temperatura, tanto para aquecimento, ventilação e ar condicionado, sensoreamento e automação, fontes de energia alternativa. Tudo que vocês falaram, que a gente achou que fosse viável, a gente foi pesquisar. E duas coisas que foram citadas aqui, tanto pelo Gabriel, se eu não estiver enganada, e pela Emily, foram pesquisadas e achamos interessante, porque se der algum problema lá na central de energia, a nossa estação não vai parar de funcionar, porque a gente teria fontes de energia alternativa para continuar mantendo todo o funcionamento disso. Então, a sugestão do Gabriel, por exemplo, foram as baterias nucleares, e eu fui pesquisar exatamente o que seriam essas baterias. Elas funcionam a partir do decaimento beta de um isótopo radioativo do Nigo 63, e também de diodos de barreira Scott feitos de diamante para a conversão dessa energia, e olha, ele oferece 3.300 miliwatts hora de energia por grama, então seria uma opção interessante. tudo isso ainda está em estudo, mas são possibilidades viáveis e possíveis. E a sugestão da Emily foi os reatores de Tokamak, também não conhecia, e fui pesquisar. Os reatores de Tokamak são um pouco mais difíceis, até talvez de entender, mas é uma sigla em russo que significa câmera magnética toroidal, é um reator que é baseado no confinamento magnético, então um plasma é contido em uma câmera de vácuo em forma de dânit, parece um dânit, que é alimentado por uma mistura de combustível de deutério e trítio, então são dois isótopos do hidrogênio. Isso é aquecido por um campo magnético, uma temperatura que ultrapassa os 150 milhões de graus Celsius, e aí acontece então a fusão do hidrogênio, coisa parecida do que acontece no Sol. Gera uma energia na formação de um plasma quente, que ele é mantido longe das paredes do tokamaki, por conta do intenso campo magnético, que é produzido por um campo de bobinas supercondutoras, e elas ficam espaçadas em torno do eixo secundário desse tokamaki, mas o mais importante é entender que essa energia do processo transforma a água líquida em vapor, e esse vapor ele é usado para mover uma turbina e gerar energia elétrica. Existe um laboratório que se chama JET, ele garantia uma potência de 1,7 megawatts durante dois segundos. Parece pouco, mas para uma demonstração controlada de deutério é fascinante, foi excelente. Então, são duas opções muito bacanas, advindas de vocês, que a gente incluiu na nossa pesquisa e incluiu na nossa estação como sendo fonte de alternativa, além de geradores auxiliares, que eu logo vou mostrar aí na próxima na próxima imagem. E eu vou convidar a Aline para falar um pouquinho dessa questão da magnetosfera artificial. Perdão, eu estou vendo piscar aqui, mas eu não estou vendo as mensagens, tá? Depois eu vejo. Boa noite a todos. Então, essa magnetosfera artificial, nós iríamos simular, né, um campo magnético, tá? Para desviar esse vento solar, né? E esse campo magnético, ele seria aí o suficiente para ampliar a espessura da atmosfera, né? E com isso, o aumento da temperatura, né? Esse aumento da temperatura aí iria derreter o gás carbônico, né? No polo norte do planeta, né? Derretendo esse gás carbônico aí criaria um efeito estufa que aumentaria também mais a temperatura, tá? E esse aumento da temperatura aí criando essa atmosfera, né? Seria aí compatível aí, né? Condições compatíveis com a presença de água, né? Num estado líquido, né? Essa temperatura ainda aumentando, tá? Certo. Bom, aí são algumas imagens, inclusive, professor, eu consegui essas imagens com o Andrew, no Instagram do Andrew, o Andrew tem um painel de controle lá na estação dele, uma simulação de painel de controle, e essa daqui seria um painel de controle da água, de análise da água. Aqui seria um microscópio, esse aqui é um microscópio de última geração que tá sendo utilizado no HC, foi mandado, foi utilizado lá, né? Inclusive nesse ano. E esse daqui também é um gerador auxiliar lá do Andrew, da página do Andrew, do Instagram dele, que tem uma estação análoga também bem interessante. são algumas possibilidades. Essa aqui é uma foto do protótipo da bateria nuclear que foi sugerida pelo Gabriel, só que ainda fora do invólucro aqui, né? E esse aqui é o modelo do reator de Tokamak, sugerido pela Emily. Muito bacana também, gostei muito de pesquisar sobre isso. Alguns recursos possíveis de gerar em situ e os outros transportados da Terra. Transportados da Terra, teríamos que transportar praticamente todas essas máquinas, né? Biodigestoros, reator de WASB, computadores, bactérias, microscópios, vidrarias, geradores, os ovos de peixe para a nossa aquaponia, as algas específicas para reciclagem de CO2. O Igor vai falar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, eu escolhi a alga, a cenedesmos e a cianosbactérias, porque elas não são as algas que mais produzem oxigênio na Terra, mas elas são as que mais deram certo para estar em laboratório. Porque uma coisa que acontece bastante, principalmente quando está em laboratório, é que, tipo, você pegar algo da natureza e colocar no laboratório, ele morre muito rápido. Só que o cenedesmos, ele se adapta muito bem às condições do laboratório de estar em um ambiente mais fechado e produz oxigênio de uma forma constante em laboratórios. E ele pode nos ajudar bastante e principalmente numa viagem de sete anos, por exemplo, sete meses, se eu for errado, uma estatística para chegar até Marte, eles sobreviverem até lá e sobrevivem muito bem também congelados, porque podemos congelar caso morram no caminho várias alvas. E cianobactérias também, elas são bastante resistentes à viagem e a congelamento também, para poder transportar para Marte. Certo. Aí, temos também transportados da Terra tanques e plantas para hidroponia e aquaponia, que a Aline vai falar daqui a pouquinho, e a questão do reator oás. E, em cito, a gente poderia produzir frutas, legumes e verduras. A questão das vidrarias, eu dei uma pesquisada a respeito das possibilidades de uma impressora 3D e é possível, já existe uma impressora que faz vidro em altíssima temperatura, é bastante interessante essa impressora, se eu salvo engano, é do MIT, e muito interessante o funcionamento, até coloquei um asterisco aqui, e a questão dos biofertilizantes de plantas não alimentícias, então, tudo isso poderia ser produzido em cito, fora o biogás e tudo que os meninos já falaram. Aline, com você, amiga. Sim, agora nós iremos falar da estrutura urbanizacional, gestor de saneamento, chefe executivo, engenheiro de saneamento e o bioquímico, função de cada um. o chefe de saneamento, ele seria para contribuir para o nosso funcionamento adequado da estação, planejar, supervisionar, organizar tudo direitinho, delegar as competências da equipe, exercer direção geral, tudo, essa organização da equipe, e estar em contato com os outros centros também. Depois vem o chefe executivo, que vai monitorar todas as operações também, manter as instalações funcionando, organizar operações e estimular a autossustentabilidade. o engenheiro de saneamento, que ele vai também planejar as instalações de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, tratamento de resíduos, controle sanitário, enfim, controlar todos esses processos de tratamento e atuar na manutenção das instalações, gerenciar o MOCS e sempre fazer os relatórios dos riscos, avaliar como foi o funcionamento. E o bioquímico, que vai fazer a expensão sobre os riscos biológicos, químicos, dos resíduos, cuidar das alvas, fazer tratamento dos resíduos, monitorar a qualidade da água também e controlar os possíveis acidentes, sempre fazendo relatórios diários. E a gente tem um programa de treinamento, são as rotinas diárias e atividade do cronograma, as práticas para redução de custos e riscos técnicos, as reuniões para tomar as decisões, operações de sistemas, as novas tecnologias, a função, delegar a função de cada astronauta, simulações e a diretriz de saúde, meio ambiente e segurança. E aqui a gente tem algumas sugestões de vídeos, tá? gostei muito desse aqui de astrobotânica, tá, gente? Quem não teve oportunidade, muito interessante, professor Rafael, ele fala muito das sementes, das plantas, né? Dos estresses, estresses que as plantas têm, as sementes, toda uma simulação, é muito interessante, né? A questão do perclorato também, né? Do perclorato. Muito bacana. É. E esse primeiro também é muito interessante, que eles falam da utilização de um mineral, né? Do zeolito, né? Para transformar aí o gás carbônico em oxigênio, tá? Mas são todas sugestões muito boas. Aí, essa parte da, essa questão, todos os cálculos, todos os números que estão aqui são baseados na NBR 9649, para calcular o quanto de água e ar, água, ar e desgoto seria consumido no dia a dia. E, tá aqui que o, vamos consumir 0,48 quilos de oxigênio por dia e produzir um quilo de CO2. E seria mais ou menos entre 2 e 2,5 litros de urina. E a questão do esgoto que a vazão doméstica vai ser de 3.248 a cada 1.000 metros cúbicos. Metro cúbico por dia. Perdão, desculpe. Pode passar. Pode. Aqui é a questão da quantidade de oxigênio que vamos consumir por dia de acordo com o que estamos fazendo durante o dia. Então, por exemplo, se trabalhamos durante 1 hora por... Durante 1 hora a cada minuto vamos consumir 132 litros de oxigênio e vai de acordo com as atividades que vamos ter no dia. E podemos até revezar para poder fazer um controle desse oxigênio para não termos um gasto muito grande de oxigênio durante o dia. Aí pode passar, por favor. esse daqui é um cálculo que é feito de acordo com o número de pessoas que temos na estação ou em algum local que é feito até mesmo em cidades. Então, o nosso consumo de acordo de 20 pessoas em março estaria entre 90 e 140 habitantes. O consumo per capita, né? Então, a gente estaria estaria enquadrado aqui nessa questão da população menor de 5 mil. Nós estamos em 29, né, professor? Foi a conta que eu fiz para 29 pessoas, se eu não estiver enganada. Isso. Essa daqui é a questão do coeficiente de vazão do nosso esgoto do que é consumido líquido. Então, o coeficiente mínimo que produziríamos seria 0,5. Pode passar, por favor. Essa daqui é uma conta de vazão que pode ser feita por litros por segundo para podermos calcular quanto que consumiríamos, quanto poderíamos purificar e reutilizar todas essas questões. Ah, e o cálculo do consumo de água nosso pode ser feito tanto em metro cúbico por dia ou em litros por segundo. E como, tipo, metros cúbicos por dia está sendo calculado por mil, pode ser mais fácil de ser calculado do que as outras formas. É, só para deixar claro a conta que a gente fez lá, né, então nós usamos aqui o valor da população atendida como 29 pessoas vezes o consumo per capita de água de abastecimento que seria, eu coloquei o máximo de 140 vezes o coeficiente de retorno que seria 0,80 de acordo com a BNT. Isso tudo dividido por mil deu aquele valor de 3,284, se eu não me engano, metros cúbicos por dia. E em litros por segundo daria 0,038, que aí usaria a fórmula de baixo para 29 pessoas. Wesley? Bom, as orientações das outras instalações, né, em relação a comunicar com o centro de energia sobre o consumo, comunicações com todos os centros para informações diárias sobre a qualidade do ar, é aquilo que o Igor falou, para a gente estar sempre regulando para não ter uma perda tão grande. Controle de CO2 e disponibilidade de fertilizante produzido para abastecimento das áreas verdes, tupros e hidroponias. Fornecer indicadores para o controle de utilização da água em nível de armazenamento, né, lá em margem a gente não vai ter tanta água, então é necessário a gente estar sempre regulando. Os protocolos e rotinas específicas da instalação. Protocolo para o consumo consciente da água recuperada, em relação ao rato rasby, para a separação do lixo orgânico e os demais tipos, a gente separar o lixo orgânico do inorgânico, relatórios de áreas de análise da água na saída do filtro biológico, protocolo de manutenção de área da infraestrutura para não correr, por exemplo, quebrou algum tubo, alguma estação que ficou sem água, protocolo de controle de emissão de oxicarbônio e oxigênio, protocolo de análise da qualidade da água e tratamento do esgoto para que ninguém venha desenvolver alguma tenia e alguma doença resultado do esgoto maltratado, protocolo para organização dos ambientes de infraestrutura e protocolo de produção e manutenção de alimentos da hidroponia e acoponia. É só para fazer um complemento, essa questão da manutenção diária aqui ficou, só faltando a questão, seria preventiva, preditiva e corretiva, né? Todas as manutenções aí. Em relação aos protocolos de segurança, protocolos de higiene, protocolos contra incêndios, protocolos e assimulações para lidar com acidentes, protocolos de controle de emissão de gases e contaminantes na água, protocolos de limpeza da infraestrutura, protocolo emergencial de desacoplamento barra evacuação, arloque e descontaminação. Em relação às atividades ocupacionais, é algo bem parecido com o que o professor Júlio falou em relação à apresentação do centro espacial, da relação dos jogos de tabuleiro, do tablet, livros, música, meditação, filmes sérios para estar dispersando a mente aí em relação à saúde mental. Aline? Vamos lá, a questão aí dos jardins verticais, que é uma maneira de a gente reaproveitar os espaços de maneira sustentável, melhorar a qualidade do ar, ele vai ajudar a filtrar o ar e descontaminar esse ar também. E além de proporcionar uma sensação agradável, a gente aproxima o contato com a natureza, vai dar mais verde ao espaço, ou seja, uma sensação de bem-estar, para cuidar da nossa saúde mental. Aí a gente tem a questão aqui da luz magenta, que o professor, eu não participei da aula, da apresentação da visita de ontem não, mas o pessoal comentou da luz magenta, que ela é utilizada para abranger mais plantas nos jardins verticais. pode passar, Liane. A questão da aquaponia, que seria duas técnicas, combinação de duas práticas, aquicultura e a hidroponia. No caso aqui, os peixes, a gente utilizaria como servivo o peixe, os peixes são colocados em um tanque, são alimentados com ração, com isso eles vão acabar produzindo seus dejetos, esses dejetos são misturados à água e essa água com esses dejetos vão ser levados até as plantas, passa por um filtro e são levados em direção às plantas. e a aquaponia. Gente, peraí, está certo, é continuação, desculpa, Liane. Dá uma certa. Está certo, essa é outra foto da aquaponia aqui. Tem uma mensagem bacaninha aqui, não coloque a mão na água, os peixes são sensíveis. Muito bacana essa estrutura. Eu desconhecia, eu conheci na aula que o Davi deu para os meus alunos, inclusive, sobre isso. Eu também não conhecia, foi nessas pesquisas agora que eu fiquei sabendo, conhecendo essa técnica e aquaponia, achei muito interessante também. Pode passar. E aí a gente vai ter essa reciclagem aí, utilizar um tipo de fungo. O que esses fungos eles irão fazer? São fungos que exigem tanto o nitrogênio como o carbono para se desenvolver. O nitrogênio, que vai sair da urina e o carbono da respiração. Esses fungos eles irão produzir polímeros que podem ser usados por uma impressora 3D para a gente gerar novas peças, porque a gente vai para a Marte, a gente não pode levar, não pode ir com muito peso. Então, seria uma técnica para a gente produzir as ferramentas, porque se na Terra a gente tem que reciclar, então você imagina lá em Marte, a gente tem que reciclar e reutilizar tudo. É uma técnica interessante também que eu conheci agora, a utilização desses fungos. vou falar aqui sobre os protocolos para a impressão 3D, que uma coisa que podemos utilizar lá em Marte, podemos produzir a impressão de elevado aqui da Terra, é produzir as tubulações da hidroponia lá em Marte mesmo, para não precisar ocupar tanto espaço para isso. e outras peças também, até mesmo de construção, podemos produzir lá com isso também. Pode passar, por favor. Uma coisa também que acontece muito aqui na Terra é quando as pessoas perguntam, tipo, há um monte de gente passando fome, um monte de gente com problema aqui na Terra, para que nós vamos para o espaço, para que nós vamos pensar sobre o espaço. E essas descobertas no pensar sobre Marte podem ser utilizadas aqui na Terra para poder melhorar a vida das pessoas. Isso porque, tipo, problemas de saneamento têm a ver com desigualdade e também esses problemas de saneamento podem ser resolvidos com ideias que planejamos para a Marte. E também podemos reaproveitar os resíduos que produzimos aqui na Terra para produzir gás de cozinha, porque tem um problema muito sério em algumas regiões do Nordeste é que utilizam muito vegetação, tipo, do cerrado para poder fazer fogão a lenho e acabam desmatando bastante as árvores e as vegetação da região. Pode passar, por favor. E essas descobertas se nossa pesquisa vai garantir água potável para regiões muito áridas e muito isoladas da Terra, na qual pessoas não precisarão passar sede em pleno século XXI, com tanta tecnologia, com tanta pesquisa que temos hoje em dia. E a economia, podemos ter a economia e aproveitar recursos que descartamos no dia a dia, coisas que poderíamos utilizar para muitas outras coisas, ao invés de só descartar e deixar no lixo. Poder reutilizar essas coisas tudo, ajudando também com a diminuição da poluição na Terra, para cuidar de nós aqui, para que no futuro não teremos que ser obrigados a sair daqui, teremos que sair daqui somente por meios científicos e não porque destruímos o nosso planeta. Pode passar, por favor. Bom, para finalizar, os impactos nos objetivos de desenvolvimento sustentável, eu fiquei pensando numa coisa que o Davi falou na apresentação dele, que quando se trata de tudo isso que está escrito aqui, desses 17 objetivos, eu acho que a nossa atividade, o nosso centro, ele estaria envolvido em todas, porque é uma necessidade básica e tudo que se trata de básico é necessário para todos, para a vida humana. E aí eu encontrei algumas definições para cada uma dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. É lógico que tem alguns que calham mais a gente, por exemplo, o objetivo 6, garantir a disponibilidade e o desenvolvimento, e o gerenciamento sustentável da água e saneamento para todos. O 9, construir uma infraestrutura resiliente, perdão, estou sem óculos, não estou enxergando, promover a industrialização inclusiva e sustentável e promover a inovação. O 11, tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, a palavra resiliente é muito frequente. 12, garantir padrões sustentáveis de consumo e produção que já te leva lá no 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas e todos os lugares, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável, garantir uma vida saudável, promover o bem-estar para todas as idades, garantir a educação de qualidade inclusiva e equitativa, promover a oportunidade de aprender ao longo da vida. Tudo isso que a gente está falando aqui está sendo passado para outras crianças, vai ser passado para frente, isso eu garanto tanto na minha aula, eu acredito que a professora Aline também, o professor Júlio também está passando essa informação para todos, então a gente está garantindo esse objetivo. Enfim, o 14, conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mais recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, então a gente está utilizando os recursos marinhos para isso, então todos eles têm aí um pouquinho, a gente contribui um pouquinho com cada coisa para a melhoria do nosso planeta e lógico, tudo isso vai refletir em um novo mundo que está sendo buscado da melhor forma, fazendo a coisa da forma certa. É isso aí, professor, as nossas referências estão aqui, como eu disse, nós pesquisamos muito, deram muitas referências, deram três slides de referência. Esses são os nossos contatos, eu, Eliane, Aline, o Igor e o Wesley, quem quiser entrar em contato com a gente, fique à vontade, vai ser um prazer, está sendo um prazer participar dessa missão e conhecer tanta gente inteligente e disposta a fazer o melhor pelo nosso planeta e pela missão Marte, que é o mais importante. Muito obrigada.